O que é isso? Cara, que irado isso. Cara, de todos os lugares. Olha aqui o que eu encontro, cara, uma atleticana aqui em Londres, velho. Eu adoro quanto você amou o Reino Unido. Isso é muito britânico, certo? Sim. Mais um vídeo editado e upado. Valeu Starbucks por salvar a minha vida e salvar os meus vlogs, né? E aí galera sossegado, mais um lindo dia aqui em Londres. Cara, eu tô com umas ideias bem legais pra hoje. Vamos ver o que a gente vai inventar hoje. E espero que tudo dê certo, né? E cara, pra você que vem reclamando o tempo todo Ah, porque o imposto sobre gasolina, blá 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 blá. Cara, você não sabe de nada, velho. Gasolina não tem imposto nenhum. Não tem imposto Petrobras, não tem imposto Shell, não tem imposto nenhum. Haha, eu fiz uma piada. E hoje partiu, é dia de turistar. E obviamente representando aqui, Dali Coxa. O time tá mal, tá na série B, mas tamo nem aí. Eu sou coxa nos tempos bons, nos tempos ruins. Dali Coxa. Mas vamos desbravar Londres aqui então. Conhecer The Big City of London. E sei lá, só o sentimento de estar aqui assim, ó. É extraordinário, é. Sabe quando você sente que tá feliz? Sente que tá feliz assim, ó. Top. Meu, eu já tô cansado desses escoceses. Tá tudo calado, cara. É uma piada, tá? Eles são bem top. É uma piada, tá? Cara, que irado isso. velho, justamente no dia que eu tô aqui, o Big Bang tá em reforma, cara. Que sacanagem. Cara, mas uma coisa que dá pra perceber de cara já é que, meu, aqui é muito mais quente do que Escócia, cara. Escócia, por ser bem mais no norte, é muito mais frio. Tem tipo aquele evento gelado constantemente, assim, sabe? Aqui, pô, me sinta em casa. Clima do Brasil aqui, velho. Cara, de todos os lugares. Olha quem eu encontro, cara. Uma atleticana aqui em Londres, velho. Olha! E adivinha quem encontrei aqui no centro de Londres? Eu já esqueci! E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Sossegado! Sossegado! Olha, a segunda parte é fácil. É a primeira parte. Nós não podemos fazer isso. Mas estamos aqui em Londres, cara. Vamos lá. No banheiro de banheiro. No banheiro de banheiro. Então, tudo está fechado para hoje. Um pouco, sim. A parte de onde você pode ir e beber. Eles ficam abertos. Cara, sabe quando alguma coisa acontece e você começa a se rachar da risada sozinho, cara? Vocês sabem que eu sou um pouco mais alto, né? Tem 1,92m de altura. E eu vou lavar minha mão aqui normal. Deixa pra lavar. E bato a cabeça nesse negócio aqui, ó. Porque o pessoal daqui já sabe que a galera é tão burra que nem eu que fica batendo na cabeça aqui o tempo todo. Esses caras aqui são um gênio. E eu estou fazendo vídeo aqui e acho que tem alguém cagando ali. Então, vamos deixar o cara em paz, né? O cara deve também estar se perguntando assim, o que é que esse cara está falando português sozinho no meio do nada dando risada. Quando você está em Londres, você tem que fazer alguma coisa louca, certo? Se você não se arrachar, você não tentou muito difícil. Sim. Sim, cara. Oi, bebe. Oi, bebe. Oi, bebe. Rob, por favor, bebe. Porque você é muito linda. P shirtada, uniforme! Ai, por favor, é o que você está trabalhando aqui! Então, bora você tá fazendo, se tiver. É, legal. Na esse é? Elaoun It Panhaja, Jesus direito. Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Eu gosto dessa versão Essa é a versão que eu gosto Mas você não pode ser mais british do que isso Não, não Você está vestindo um futebol brasileiro Nós precisamos pegar você um milwall Ou algo assim Então você vai ser um british thug Yes! Golanda! Rock! Eu gosto de sua versão O quanto é o alto Cara o quão rico você deve ser Pra morar num apartamento desses Deve ser muito Muita grana Você vai lá pra mostrar pra vocês Não estávamos em Nova York Tem o que nós estamos no New York Está a contar agora Tirar foto normal é chato né Então vamo que vamo Por favor não saiba, você vai saiba baixo? Não é a parte difícil Não, mas não é para filmar In case he gets this one Oh, I'm sorry Oh, that's not what I would have wished No, you've gone for the most painful option Why? You should have just like gone on and then Nailed it Nice Yeah, feel the burn Ooooh Wow! Você tem que fazer isso, certo? Oh, você está no tido. Oh! Justo atrás da câmera. Oh, meu Deus, me desculpe. Não, é isso. Um, dois, três, três. Um, dois, 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 três. A terra é plana. Cara, mas uma das maiores decepções. Ali, Big Bang. Qual é a tua, cara? Bem no dia que eu estou aqui sem reforma, velho. Vamos. Fazer o quê, né? O pai te ama. Eu acho isso um preconceito, cara. Olha o tamanho desse trem, cara. Que zoado, velho. Direitos iguais para todo mundo. Está ali. Oh, meu Deus. Amador mesmo colocando o dedo na frente da câmera. Sabe aquele sentimento quando alguém te faz sentir pequeno? Então. Caraca. Estamos aqui, Buckingham Palace. Caraca, velho. Mas a gente fez a pesquisa que a rainha não está aqui. Então, pô, que sacanagem. Falei para ela que a gente ia se encontrar aqui por um chazinho. Mas não, ela deu para trás. Não, ela deu para trás. Minha? Camera. Eu adoro tanto que você amou o Reino Unido. Isso é muito britânico, certo? Sim. Ok. Estrela. 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 Como é que você estava fazendo isso? Ah, sim Sim Isso não é tão difícil Não tem tantos carros Eu não sei como dizer isso Normalmente é tipo Tem que ficar assim um pouco O cara gostei de ficar assim Na frente do Buckingham Paras Fazer uma propaganda para a Queen Vai que ela gosta Deus salvou a Queen Ela não é uma humana É, me sentindo em casa Uma hora está chovendo, uma hora está com sol Deve chover de novo Parece Curitiba, né? Então agora a gente parou num restaurante espanhol aqui Meu Deus do céu, cara É legal que eles estão interagindo comigo Assim, ó Mas eles não entendem nada pra falar que eles estão viadinhos Eles sempre falem, né? Certo? Sim Sim, sim, certo Eu só pensava que você era gay Mas... Sim, certo? Mas é que lugar incrível O que? Só no weekend Só no weekend Cara, é muito engraçado Ele tava um rodinho aqui atrás É... Um brasileiro Uma americana Um britânico Um australiano E um canadense Isso é muito começo de piada Assim, ah um britânico e um brasileiro entraram no bar O que acontece depois? Tipo... A gente deu uma piada viva gente Irada Mas meu, é isso aí por hoje Espero que vocês tenham curtido Londres Fechou Valeu, até amanhã